O BD4... Os BD2 der segunda-presidente da república, na ver, a mata da traição da senhora Camaral Arássica, da Rico Fernández, de ouça mensagem do Kodikus, Saturno, da força invasora-indonésia, onde defineda no cerco, a inicial à ministra Bapania, Ainda se pode lidar com a Pantayan, a melhor forma da força armada, da libertação do Timor-Leste, e a QUDN nos preocupa com os rumores. Alegação do envolvimento do camarada Maria Vinha Amor e Alcatir e a traição escala Alegação do camarada comandante Rosário Lobato A tua linha mensagem para o povo mover toma Segundo, história de instituição O camarada Maria Nura, chefe da delegação Timor-Leste e exterior Também a desconfiança do Partido Fralimo Relaciona a alegação do camarada Maria E a traição escala Maria Alcatir e Nura, secretária-geral do Partido Decide atribuir com decoração a asba a traidor da pátria Alarico Fernandes Maria Alcatir e o envolvimento e o processo de negociação e exploração vai unar Nura, chefe da delegação, no primeiro-ministro da Reteira Desconfiança da reta de suborno O Juan Rocco, fosse companhia internacional ConocoPolito, ou São Ramon, 2,5 milhões de dólares americanos A CBN imosso aceita ato problema A legação roto a coto ira tribunal No processo nivel laudarão Tem que lori toremata ato bel-reta injustiça No lia-losba Povo Tomac Napoleão Xavier Juviel da Costa Zé, amém